A gente não pode ter medo. Não tenha medo de tomar de tudo certo. Julie se enche de coragem. Eu sou amiga do Romeu. E? Romeu Monteiro? Revela seu segredo. Já o Romeu... Não é à toa que você e a Julieta foram feitos um pro outro. Era isso que eu precisava ouvir, Bassani? O quê? Decide agir. Romeu, seu avô tá aqui. Nessa sexta, 15 pras 9 da noite... Romeu. A infância de Romeu e Julieta... Cadê ele? Ele não tá aqui. Ele não tá aqui.